Além do senhor, quem mais presta no país, doutor? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, uma maneira extremamente inteligente, que um caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vejo por outro além, aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República, vamos botar um ponto exatamente em cima do I. No que aí está, no que chegou, como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione. A imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estuprador de menores. Ele vai para a página da revista Veja, vai para a capa da revista Veja. O que você está falando tanto da revista Veja? Eu citei duas vezes, é o órgão de maior poder, de penetração, não é? Ué, não é o órgão.